Vá brisada, tranquilidade? Então né, como é que eu sou uma pessoa bastante desocupada Eu resolvi passar trote Mas relaxa meu amigo, não é apenas trotes normais A gente vai dar um jeito de envolver Fortnite nisso Eu tô com um amigo meu aqui, o Fake E vamos tentar fazer uma bagunça maneira, tá me entendendo? Então é isso, vamos passar trote aí pra umas pizzarias Ou um sexo choque da vida E vamos ver se a gente pega alguém da hora A gente tem que dar um jeito de conseguir encaixar o Fortnite em alguma coisa Porque essa é a ideia do vídeo E o Fake não joga Fortnite, então vai ajudar pra caralho Ah, não tem culpa se a gente faz Fortnite maior jogo de tchola Vamos passar trote pra sua mãe Aí ela vem aqui, tá ligado? Seria do caralho se a gente passasse um trote pra sua mãe Meu Deus, a Inés é muito retardado mental Basicamente eu passei o número do Fake pra minha mãe E ele vai passar um trote fingindo que é meu fã Na verdade ele não vai fingindo, ele é o meu maior fã, com certeza É, com certeza você tem o maior fã Todo dia ele manda uma foto da bunda pra mostrar que ele me ama demais Curizado, tamo ligando pra minha mãe Vamos passar trote Alô, 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 alô Alô, quem tá falando? Jorge Alô, quem tá falando? Porra, mãe, deu problema aqui, calma aí Eu tentei falar Ah, dá merda, Bruno, que solto, pô Foi mal aí, eu fiz o negócio errado Bobo Ah, palhaço Pensei que era coisa do seu avô sem graça Beijo Tchau Tchau Ai, caralho, velho Caralho, mas cadê meu pai Ele saiu pra comprar um cigarro Caralho, velho A mulher do sex shop não responde, mas que bosta Deixa o seu recado Pelo amor de Deus, tô aqui querendo comprar uma boneca inflável na humildade E fica aí com essa baboseira de deixa o recado Deixa o recado é minha bola direita Alô, é da pizzaria? É, boa noite, mas a pizzaria já tá fechada no momento Tá fechada? É, então, a pizzaria não pode sentar pra comer, é só delivery aqui Pode crer Vocês tem algum tipo de suco aí? Suco glupe, chudinho? Não, não, só vendo Coca-Cola e Guaraná só Mas nada de chude? Não, amigo, eu não sei não Pesquisa aí depois, chudinho Deixa eu ser animado, tá ligado? É um negocinho azul Tá, beleza, então Beleza, mano Cara, posso te falar alguma coisa? Você tem uma voz bem sedutora, tá ligado? Eu acho que você ia arrasar nos bairros Ah, vai pra merda Claro, claro, claro Tô te elogiando, você vai me tratar com falta de respeito Caralho, velho O cara te deu um fora O cara me deu um fora, velho Caralho, mano Desumilde aí, qualquer nome Pizzaria do William Não, você vai expor no vídeo, tá ligado? Eu acho que eu não posso falar, não Quer dizer, não é a pizzaria do William, gente É outra pizzaria, é outra Eu queria muito ligar pra uma sexy shop Eu também, cara Só que a minha cidade aqui é mó bosta Tem nada Que cidade que não tem sexy shop? Meu Deus É, negócio tão normal Super normal Fica de quatro, nós bota cem Patria, 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 patria Alô? É da pizzaria? E? É, qual que é o seu nome? Beatriz Ah, beleza, Beatriz É que eu queria fazer um pedido Pode falar Então, é porque eu tô muito triste, sabe? E eu tava precisando de alguns amigos pra jogar um pouquinho de Fortnite Você poderia jogar contigo em casa, quando acabou o expediente? Não, não precisa ser Fortnite Se você quiser, pode ser Free Fire Eu curto um Free Fuzz também Pode ser uma pizza de catupiry com mostarda Pode falar o sabor e fez fone, por favor? Tá, você pode falar o sabor, mas... Dá pra você jogar Fortnite comigo? Não Por quê? Eu tô sendo aqui mó gentil Se você quiser, eu te conto até uma piada Não Sabe como é que faz pra um pintinho da risada? Você tá na parede que ele racha o bico Gostou da piada? Não Ah, você não gostou da minha piada, Beatriz? Pô, Biazinha Vou ficar triste se você me tratar desse jeito O pedido? Então, eu já te falei Meu pedido é jogar Fortnite com você Dependendo das circunstâncias, eu jogo um Free Fire Ah, então eu vou sair aqui Tá bom Nada de Fortnite? Não Deixa o recado Deixa o recado Não, agora tu vai deixar um recado também nessa merda E o recado que a gente tem que deixar? Pô, eu não sei o que normalmente as pessoas deixam de recado com o sex shop Ah, eu não sei se vocês vendem pra menor de idade assim, sabe? Mas eu tenho um fetiche meio estranho Então, é... Uma boneca de... Inflável Um skin do Fortnite É um fetiche estranho, mas... É de criança Então vocês tem que vender pra... Pra menor de idade É um recado bem indecente, não é? Meu Deus, véi A minha tela tava com puta zoom o vídeo inteiro Mas que bosta, cara Não, esse vídeo que tá dando tudo pra dar certo Olá Você ligou para o câmera TV No momento, nenhum de nossos atendentes estão disponíveis para... Ah, cara Mas que bosta 24 horas, boa noite É, da farmácia? Isso É que acontece Eu tô precisando de um negócio pra... Pra dores Eu tava construindo com meu pai E eu caí E agora eu tô precisando de alguma coisa Um shield, bandagem, alguma coisa Pra dor? Você quer remédio ou...? Quando eu era de São Paulo Me dava um negócio que chama suco glub É um negócio que você bebe Eu não sei se vende aí Com o meu nome? Suco? É suco glub Não, aqui a gente não tem Não tem? Tem pelo menos alguma coisa pra enfaixar Porque fio, o negócio aqui tá complicado Bandagem, pomadas Essas coisas assim Enfaixa Tem bandagem? Chama atadura Você enrola assim no braço Tem, é só você ver o que é armado E shieldão? Não Meu Deus, mãe Tá complicado aqui, então Você tem que vir aqui na farmácia Porque a gente não faz entrega Dá pra botar o jump e trazer aqui, não? Não Nem pelo barco? Poxa, a gente tem mais o que fazer, tá? Tchau Até que enfim saiu alguma coisa de Fortnite Que puta que pariu Nossa, eu tava desistindo do vídeo Pra vocês parece que é pouco A gente tá duas horas gravando essa merda É, mano, vai se fuder Caralho, cara Até que enfim saiu alguma coisa Ninguém atende nessa desgraça Fica de 4, nós bota 100 Trepa, trepa, trepa É, então É, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Cara, eu sinceramente Não sei se eu vou chegar a postar esse vídeo É, se você tá vendo esse vídeo no YouTube Provavelmente ficou até daorinha Mas, cara, sem zoeira mesmo A gente ligou por uns 50 lugares Uns 5 atendeu? Mas, então é isso Apoie aí nós na loja Se você gostou desse vídeo E... Beijo na bunda, caralho! Well, I was shopping for a new car Which one's me? A cool convertible Or an SUV? Too bad I didn't know My credit was whack Cause now I'm driving off the lot In a huge subcompact F-R-E-E That spells free Creditreport.com, baby Saw their ads on my TV Thought about going But was too...